Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, bom dia meus amigos, tudo bem? Aqui é bem cedo aqui em São Paulo, aqui já é seis e meia e eu tô gravando mais um vídeo aí do nosso canal do YouTube e tô gravando um vídeo hoje, me pediram um vídeo sobre planejamento, um vídeo sobre casuística clínica e eu resolvi fazer um vídeo baseado aqui no que vocês estão vendo, que é de fato um planejamento de um classe 3 com mordida cruzada. É impressionante como as mecânicas ortodônticas hoje funcionam muito bem e esses vídeos, esses pequenos vídeos, a tendência na verdade, a intenção, melhor dizendo, é que possa aí compartilhar com vocês a possibilidade de trazer mais pacientes para o seu consultório, que esses pacientes possam efetivamente preencher uma lacuna e também serem servidos, já que a ortodontia convencional sempre tratou eles como casos cirúrgicos. Então eu vou mostrar um caso que eu tratei há muito tempo, né, isso lá quando eu tava começando a fazer a ortodontia, eu tô ligado, eu tava com uns três anos ali, e é onde a gente tava desenvolvendo as primeiras mecânicas. Então é um casoística, se vocês avaliarem, é um caso de classe 3, eu vou abrir a tela pra vocês aqui, ó, é uma casoística de classe 3, este é o Wilson, né, eu tratei ele lá em Portugal, é um paciente que mora na Espanha, e neste momento, nessa época, eu usava o Brecht Damon e desenvolvemos as primeiras mecânicas em cima disso. Observem também que o Wilson é um classe 3 verdadeiro, né, ele tem na verdade ali uma deficiência de maxila, né, e uma projeção mandibular. Então, classe 3 maxila e mandibular. E é um classe 3 que traz, além de tudo, ele traz aqui uma situação ímpar, né, que é uma relação entre maxila e mandíbula, não é tão grave, né, perante o que nós temos hoje em dia, mas nesta sistemática, a gente observa que o Wilson, ele tem perdas, né, e aqui eu vou mostrar bem pra vocês, olha, a perda que ele tem na região do 16 e do 26, o que faz com que a minha mecânica complique um pouco, porque eu tenho que fazer, de fato, eu tenho que fazer aí uma mesialização desses dentes, e a opção, nesse caso, foi fechar o espaço, já que parte do espaço já estava fechado. Então, nós entramos com uma dinâmica de fechamento de espaço, né, e nesse fechamento de espaço, a gente acaba observando que o efeito foi muito bom. Ele já vinha de um tratamento prévio, aqui nesse tratamento prévio nós observamos aí os braques convencionais. Segundo ele, era um preparo cirúrgico, ficaram 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e acabou não fazendo a cirurgia. E a gente observa realmente que tem perdas, né, olha como nessa região existe uma perda radicular pela perda do primeiro molar, né, acentua essa questão. Existem algumas recessões também, desvio de linha média pro lado direito, desvio também causado pela mordida cruzada do lado esquerdo. Então, um caso complexo que, de fato, poderia aí levar um caso cirúrgico. Pela literatura, nós observamos aí uma grande classe 3, é um pré-molar inteiro estar em classe 3. Se a gente observar entre a ponta de cúspide desse pré-molar, ó, até o lugar onde ele deveria estar, eu estou falando de aproximadamente 9 milímetros. Então, é uma classe 3 verdadeira, uma classe 3 esquelética, maxilomandibular, com uma diferença sagital do lado direito muito grande. Já do lado esquerdo, a gente observa uma classe 3 menor, né, porém mordida cruzada. Como a gente tem nessas circunstâncias as perdas precoces, do 16 ao 26, e a proposta é fechar o espaço, nós vamos começar a mecânica fazendo uma expansão, né, e a expansão a gente utiliza, os elásticos intermaxilares, e também fazendo mecânica de classe 3, principalmente do lado direito, né, do lado esquerdo também vai ter mecânica de classe 3, mas principalmente do lado direito, onde a classe 3 é maior. Então, observa, eu estou diante de uma situação que eu tenho uma classe 3 esquelética, com mordida cruzada, e eu preciso tratar a classe 3 e também tratar o lado da mordida cruzada, que está associado à classe 3. Nossa dinâmica de tratamento, a gente observa sempre a necessidade de primeiro tratar o sagital. Então, primeiro eu vou tratar a classe 3 de ambos os lados, e isso comunga no fechamento de espaço dos molares. Então, basicamente, eu tenho três pacientes, um com classe 3, um com mordida cruzada, e um com perda precoce, que eu vou fechar o espaço, não vou abrir o espaço com uma reabilitação de implante. Então, eu vou fazer primeiro uma mecânica sagital, com o elástico de classe 3, com mecânicas que nós temos, seguindo a nossa sequência de arcos, importantes neste caso, porque eu tenho que fazer um bom controle de torque, tanto na região anterior, que eu coloco o bracto invertido, como na região posterior, eu tenho que trabalhar os torques pela inclinação que o elástico me der. Então, eu trabalho tanto de um lado como no outro, eu vou tratar a classe 3, e depois que eu tratar a classe 3, eu vou fazer o descruzamento da mordida. Então, é uma mecânica tranquila, com uma sequência de arcos, a gente sempre bate na tecla, que a gente tem que saber três pilares para começar uma biomecânica com segurança. O primeiro pilar é você saber como colar, nesse caso, eu vou fazer uma colagem invertida, superior. O segundo pilar é uma sequência de arcos, nesse caso, a gente vai usar um protocolo de classe 3 do Linea, que é um protocolo voltado para controle de torque. Não adianta eu inverter uma peça na região anterior, se na região posterior eu não trabalhar torques. Então, se eu inverter a peça na anterior e o elástico vai inclinar esses dentes, eu tenho que pensar em um arco que faça controle de torque. Então, eu vou inverter a peça superior nos quatro anteriores e também vou pensar muito, tomar muito cuidado na região posterior para o controle de torque. Então, é um caso de extremo controle de torque, tanto na relação sagital, que a gente vai tratar com o elástico de classe 3, também na relação transversa, que também vai ser usado o elástico. Então, o que a gente observa? É que dentro dessa máxima, ele tem uma maxila muito pobre, eu vou buscar um posicionamento. Observe que eu já estou em uma fase de fechamento de espaço superior, tanto no arco superior como inferior. A gente sempre faz uma sobrecorreção, observe que já está em classe 2, no caso. E também, se a gente observar a relação de tomografia, eu vou abrir um pouco a tela aqui, vou fechar a minha, vocês vão ver toda a região que eu trabalhei, e eu vou voltar um pouquinho, para vocês verem que esse lateral, ele vai andar basicamente entre esta ponta na distal do canino até a relação anterior com o overjet positivo, ele vai andar aproximadamente 8, 9 milímetros. E observem aqui, como eu tenho, como eu tenho nesta relação tomográfica, bastante osso na região, também um bom controle de torque na região inferior, mas bastante osso na região, é um caso difícil, é um caso de paciente adulto de 42 anos, e a mecânica foi muito boa, foi muito boa no sentido, na proposta que nós tivemos. Então, eu vou mexer um pouquinho na minha foto, vocês vão ver que do lado direito, ou esquerdo, eu começo a ter uma relação muito boa. olha o que eu tinha, e olha o que eu tenho, e aqui eu vejo que eu tive sucesso, no remodelamento ósseo. Também nessa foto me mostra, olha só que legal essa foto, me mostra, olha, bastante qualidade óssea, nessa tomografia, e mostra também que um dos objetivos do meu tratamento, aliás, um não, dois objetivos do meu tratamento foram alcançados. O primeiro objetivo é deixar o incisivo central superior, paralelo ao eixo Y, que é um eixo funcional. E o segundo, é eu conseguir um overjet positivo, levando ao lábio superior, ficar à frente do lábio inferior. Então, aqui eu mostro para vocês. Esse é um trabalho de 2008, mostrando, na verdade, que o efeito da retração dos dentes anteriores, sobre o ponto A em pacientes submetidos ao tratamento ortodôntico, ou seja, que na retração dos dentes anteriores, o ponto A também foi retraído. Então, na verdade, o que a gente acompanha? Que o ponto A, ele segue uma rotina de seguir o ápice da raiz do dente envolvido, ou, se a gente quiser falar de uma maneira diferente, o ponto A, desta região, onde está o mouse, para esta região, desta região, para esta região, o ponto A também segue, olha, o ápice desta região, para esta região. Ou seja, o ponto A segue o movimento do dente, isso é bom, porque se em uma retração ele está indo para trás, em uma mesialização, no caso de uma classe 3, o ponto A está indo para frente, favorecendo a relação facial. Então, olha, a minha tomografia final, você pode observar que tem bastante osso na região do ponto A, bastante osso na região do ponto A, olha só, na fala do lado esquerdo, bastante osso na relação do ponto A, e aqui a relação de guião no interior, com o lábio superior à frente. Então, o sucesso da terapia ortodôntica, neste caso, vai ser mostrado aqui nas fotos. Então, é um caso que foi muito bem condicionado, o caso ficou bonito, a gente observa realmente o arco superior e o arco inferior, de uma boa forma, e a face, obtendo aí o sucesso do tratamento, a face superior, mostrando a evolução da pré-maxila, a evolução do lábio superior, uma expansão muito legal, um caso que poderia, se você chegasse agora nessa aula, olhasse e poderia dizer, ah, foi um caso tratado cirurgicamente, e não foi, foi um caso com biomecânica, que a gente usa no conceito linear, e aqui, o que era antes, o movimento dentro alveolar, de novo, olha, o movimento dentro alveolar que nós conseguimos, melhorando a sustentação do lábio superior. Então, um caso ficou muito legal, é um caso que a gente tem aí, muita, muita dinâmica, muito, muito sucesso no tratamento, e, claro, a gente sempre fala o seguinte, que o sucesso dessa terapia, está voltado na condição dos torques, que nós levamos, e também na biomecânica, dos breques autoligados, pensando num remodelamento, mais, correto para ele, tá bom? Então, a mini aulinha de hoje é essa, é você entender que, nos casos de classe 3, primeiro o trato sagital, depois o transversal, e que também você possa entender, que os autoligados passivos, eles levam, juntamente com o conceito linear, com a nossa mecânica, eles levariam a um sucesso melhor, naquilo que é importante. Então, muito sucesso aí, na sua vida profissional, muito sucesso, na sua gestão clínica, e também operacional. Mas entenda, um conceito de brackets autoligados, passivos, com a técnica que nós temos do linear, com a gerência que nós temos, entre consultas bimestrais ou não, ou nós temos um conceito também, de tratamento rápido, poderia sim, trazer grande sucesso, na sua clínica, agregar bastante, numa era em que os pacientes, querem um tratamento rápido, e nesse caso, nós tratamos o Wilson, com 9 consultas, tá bom? Muitíssimo obrigado, se você gostou, aí dá um like, curta, compartilhe esse vídeo, muito obrigado, mais uma vez, por estar presente aí no meu canal, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo vídeo, como eu disse, toda terça, quarta, quinta e sexta, está saindo um vídeo novo nosso, ou um vídeo sobre gestão, ou um vídeo sobre motivação clínica, sobre tratamento, mas o importante, é que você esteja participando, e sim, aproveitando também, esse material, esse conteúdo, grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, e até lá, com mais uma mini aula, do nosso conceito de trabalho, o conceito linha, tá bom? Até já, gente! e aí, gente! Vamos lá.